...não vai ter golpe, não vai ter ajuste de escala, não vai ter ataque 215, a radicalidade vai vencer o medo mais uma vez, obrigada! ...não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe... ...não vai ter golpe no centro de Fortaleza...